Olá, bom dia! Chegam ao Brasil 630 mil doses de vacinas da Pfizer para reforçar a vacinação no país. O contrato com a farmacêutica prevê 200 milhões de doses até o fim deste ano. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que amplia de 6 para 50 o número de doses de doenças detectadas pelo teste do pezinho. E veja também, mais de 120 mil empregos com carteira assinada são criados em abril. Quinta-feira, 27 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora são 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Quase 630 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegaram ao Brasil na noite desta quarta-feira. A carga desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com mais esse lote, são 3 milhões e 400 mil doses da Pfizer enviadas ao Brasil. De Campinas, as doses foram transportadas para Guarulhos, onde ficam armazenadas no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde. A previsão é de que, em junho, o país receba mais de 12 milhões de doses da farmacêutica. Lembrando que os dois contratos fechados entre o governo e a Pfizer prevêem 200 milhões de doses até o fim de 2021. O Ministério da Saúde lança hoje uma campanha de testagem em massa da população contra a Covid-19. E o governo vai assinar um contrato com o laboratório AstraZeneca para produzir, aqui no Brasil, matéria-prima contra a Covid. O anúncio foi durante a audiência na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram explicações ao ministro Marcelo Queiroga sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no país. Ele fez um panorama do calendário nacional de imunização. Somente agora, no mês de maio, nós distribuímos mais de 30 milhões de vacinas com estados e municípios. E já distribuímos, desde o início da nossa campanha de vacinação, mais de 90 milhões de doses. Além das vacinas, o ministro anunciou que será feito um acordo para transferência de tecnologia. Isso significa que o imunizante poderá ser produzido aqui no Brasil. Esse acordo de transferência de tecnologia, aqui já adianta os senhores, será assinado no dia 1º de junho. Marcelo Queiroga falou do colapso no sistema de saúde na segunda onda de Covid. Disse que o governo federal autorizou mais vagas de UTIs nos hospitais, totalizando 24 mil leitos em funcionamento. Liberou mais 2,5 milhões de reais para a compra de itens dos chamados kits de intubação. Importou caminhões para o transporte de oxigênio e também recebeu doações de medicamentos. Sobre a nova variante descoberta na Índia e detectada no estado do Maranhão, o ministro da Saúde disse que tomou providências indo ao estado. Levamos 600 mil testes rápidos e, após a aprovação do PNI, mais 300 mil doses de vacinas. O ministro anunciou o lançamento para esta quinta-feira da campanha de incentivo ao exame de Covid-19 em todo o país. A meta é testar entre 10 e 20 milhões de brasileiros todos os meses. Hoje é possível, graças ao avanço da tecnologia, ter testes de antígeno rápido, que em 15 minutos nos dão o resultado de positividade ou não. Momento Saúde Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil. Os números estão aqui no nosso telão, são números do vacinômetro do governo federal. Já foram distribuídas pelo Ministério da Saúde até agora 96 milhões e 500 mil doses de vacina contra a Covid-19. As doses aplicadas já somam mais de 64 milhões e 568 mil. As pessoas que tomaram a primeira dose são mais de 43 milhões. E o número de pessoas, de brasileiros, que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam os 21 milhões e 328 mil. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro aumentou o alcance do teste do pezinho, aquele que todo recém-nascido tem de fazer. Com isso, sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo exame. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta, nos primeiros dias de vida da criança, seis tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas consideradas raras. Com a nova lei, o SUS terá um ano para aumentar para 50 os tipos de doenças detectadas pelo teste. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Ampliar de 6 exames para 50, então é um aumento muito expressivo que trará benefícios em contextos para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras. O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente após as 48 horas do nascimento até o quinto dia de vida da criança. A cada ano, cerca de 2 milhões e 400 mil bebês fazem o teste na rede pública. O exame é realizado em aproximadamente 29 mil maternidades e unidades de saúde em todo o país. As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje da cerimônia de entrega da ponte Rodrigo e Sibeli entre o município de São Gabriel da Cachoeira e a comunidade indígena Balaio, no estado do Amazonas. A obra foi realizada numa parceria entre o Exército e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Antes da nova ponte, só era possível realizar o trajeto por meio de carros com tração 4x4. E percorrer um trecho de 20 quilômetros levava até 3 horas de duração. Próximo à linha do Equador, o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, é considerado um dos mais bem localizados do mundo para o lançamento de foguetes e satélites. E para desenvolver ainda mais a região, comunidades quilombolas receberam pontos de internet e uma fábrica de inovações no Instituto Federal do Estado. Vamos ver. Internet via satélite, de graça e ao alcance de toda a comunidade. A Agrovila Cajueiro, no município maranhense de Alcântara, foi uma das sete comunidades rurais da região atendidas com inclusão digital. Na Escola Municipal Barão de Grajaú, os mais de 150 alunos passam agora a contar com suporte eletrônico nas aulas remotas. Isso facilitará o trabalho, principalmente no tempo que estamos, em tempo de pandemia. Os alunos estão usando o roteador e assistindo às aulas online. Com cerca de 20 mil habitantes, Alcântara é conhecida pelo Centro de Lançamento de Foguetes. As sete agrovilas da região receberam famílias remanejadas na década de 1980 para dar lugar à construção do centro. Agora, essas famílias estão conectadas ao mundo. A comitiva interministerial inaugurou a fábrica de inovações do Instituto Federal do Maranhão. O espaço vai desenvolver soluções tecnológicas para atender demandas da comunidade de Alcântara. Toda caminhada longa começa com o primeiro passo. E eu quero ainda ter referências muito boas aqui de Alcântara, senhor diretor, de que coisas, inovações e coisas muito boas possam sair daqui do conhecimento, da dedicação, do talento, dos alunos, dos professores para o bem do Brasil. O município de Alcântara também recebeu uma base da Universidade Federal do Maranhão. A unidade deve apoiar cursos de graduação, especialização e aperfeiçoamento, voltados para capacitação de mão de obra e para atender as necessidades de profissionais para o Centro Espacial de Alcântara. Um desenvolvimento integrado de tudo. Não só o desenvolvimento das partes específicas, das tecnologias associadas aos lançamentos de foguetes e satélites aqui, mas também a comunidade em si. E de olho na fiscalização e no combate ao desmatamento ilegal na região amazônica, o vice-presidente Hamilton Mourão participou de mais uma reunião do Conselho da Amazônia. Uma situação de coordenar e integrar as políticas públicas voltadas para a Amazônia, onde a proteção ou a preservação do meio ambiente, vamos colocar assim, é uma vertente. Além, obviamente, daquela que eu considero uma tarefa extremamente desafiadora, que é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia, sem que a gente torne o meio ambiente na Amazônia devastado. Mantenhamos a Amazônia como ela é e se permita que as pessoas que lá vivem tenham a sua renda, tenham o seu trabalho e consigam criar suas famílias. Em abril foram criados 120 mil novos postos de trabalho. No acumulado do ano, o Brasil criou quase um milhão de vagas de emprego. Gabriela Andresa é uma dos 120 mil brasileiros que foram contratados no mês de abril. A vendedora perdeu o emprego durante a pandemia, mas em menos de um mês conseguiu uma nova colocação numa loja de chocolates. Ela tem expectativas para o futuro. Continuar, continuar crescendo a empresa como vendedora, mas também como eu estou estudando, começando a estudar marketing, publicidade e propaganda, então eles, como são empreendedores, eu estou pegando algumas dicas com eles também. Começar o empreendimento durante a pandemia parecia um risco para Tafarel, empresário de Brasília. Mas ele apostou em um novo negócio na esperança da recuperação econômica. Com o avanço da vacinação, a economia realmente retome e à medida que essa economia retome, a gente consiga contratar mais uma ou duas funcionários aqui para a empresa. De acordo com dados do novo Caged para o mês de abril, o emprego com carteira assinada no país apresentou crescimento, registrando saldo de quase 121 mil postos de trabalho. Foram mais de 1 milhão e 380 mil admissões e 1 milhão e 260 mil desligamentos. A quantidade total de vínculos seletistas ativos contabilizou cerca de 40 milhões, o que representa uma variação de 0,30% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano de 2021, foi registrado saldo de cerca de 960 mil empregos, decorrente de 6 milhões e 400 mil admissões e mais de 5 milhões de desligamentos. Observamos uma queda nas demissões. O que é isso? Confiança dos empresários, confiança dos empregadores e também dos empregados, obviamente, de todo o mercado de trabalho nas medidas do governo. A vacinação em massa prossegue, nós estamos avançando, o Brasil continua comprando e aplicando vacinas, comprando e aplicando vacinas para que haja um retorno seguro ao trabalho. E além dos números positivos na geração de empregos, outros indicadores econômicos, como a arrecadação de impostos e as vendas de produtos ao exterior, revelam a retomada da economia, segundo o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Esse mês foi um mês que gerou 120 mil empregos como resultado líquido, ou seja, a diferença entre as contratações e as demissões. Aparentemente, pode parecer um resultado não tão impactante, mas se a gente se lembra que no mesmo período do ano passado nós tivemos a perda de mais de 900 mil vagas em função da Covid, esse número parece já um pouco melhor. Se a gente compara esse mês de abril com os últimos praticamente 10 anos, desde 2013, nós vemos que esse foi um dos melhores resultados que já aconteceram na última década. Só comparável a 2019, além de 2013, naturalmente. Ou seja, a situação da economia hoje já é muito semelhante à da economia pré-Covid. Isso demonstra claramente que já estamos num estágio, portanto, de recuperação econômica. No total do ano, entre janeiro e abril, nós temos a geração, então, de mais de 960 mil postos de trabalho, equivalentes a quase 1 milhão de empregos. Um número 28% superior ao do mesmo período, de janeiro a abril de 2020. Se nós fôssemos nos perguntar, mas quais setores que geraram todos esses empregos? Em primeiro lugar, disparado o setor de serviços, com 400 mil novas vagas. Em segundo lugar, a indústria, com 250 mil novos empregos gerados. E, não menos importante, em seguida, o comércio com 135 mil novos postos. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho